Olá, meus amores! Estou aqui para mostrar para vocês como eu faço, tá? Quando eu me escrevo. Eu entro aqui, ó. Viu? O sininho já está apertado. Ok. Ah, para quem não conhece esse canal aqui da Ágata, Ágata Paixão, entra também, se inscreva. Ela é linda, muito fofa. Depois eu entro no canal dela, ou melhor, depois eu entro num vídeo dela, porque às vezes a gente se inscreve lá, mas aqui embaixo, olha, porque eu apertei antes. Aqui embaixo não está escrito. Então, o que acontece? Você entra no vídeo da YouTube, depois entra no... Quer dizer, entra no vídeo da pessoa, depois entra aqui, se tiver vermelhinho aqui, você se inscreve de novo. Entendeu? Para ficar tudo ok. Ah, e eu não sei por que motivo, mas o YouTube está cancelando os inscritos. Então, vocês fazem o seguinte, se por um acaso eu não aparecer no seu canal, não foi eu que me desinscrevi, não, tá? Alguns, que eu estou conseguindo entrar, porque eu estou com problema também na internet. Entra, que eu retribuo de novo, ok, pessoal? Um beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus. Se vocês ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like. Tchau!